O que você vai fazer aqui para reduzir a perda no açougue? Tem muitas coisas para fazer. As primeiras coisas que você tem que fazer é começar o processo que também funciona do mesmo jeito, que é o PVPS. O que é o PVPS? Repetindo de novo, é o primeiro que vence, primeiro que vence, tem que ser o primeiro que sai, então isso aqui é o primeiro primeiro ponto chave. Agora quando a gente fala de açougue, eu estou falando aqui para eu poder bater o meu açougue certinho, eu preciso ter a composição correta. A composição basicamente é como vai ser o rateio das carnes quando você trabalha nas carnes, quando você trabalha com o desossa. Entra dianteiro, entra traseiro e aquilo ali vira um monte de carnes. Então isso aqui tem que ter, tem que ter bem definido. Você precisa definir aqui para que esse negócio rode o receituário. O que é o receituário Leandro? Vai sair Bif Paris, ele vai vim de qual carne? Vai ter estrogonofe, ele vai vim de qual carne? Vou fazer kafta, ela vai vim de qual carne? Vou fazer espetinho, ele vai vim de qual carne? Eu tenho que definir qual é a receita daquele produto composto que eu estou vivendo, aquele produto transformado que eu estou fazendo. Quando a gente fala de padaria, quando a gente fala de padaria isso também é importante, que é fazer o seu receituário. O receituário também é importante, que seja feito na padaria, porque senão eu não tenho os custos reais e nem o controle de estoque ali da padaria, porque sai, sei lá, pão e o pão entrou farinha, né? Entrou farinha e sai pão. Então eu preciso controlar esse, fazer esse receituário para poder controlar o estoque de saída e evitar desperdício na padaria. O açougue é a mesma coisa, eu tenho que criar a composição de entrada, se você trabalhar com desossa e eu tenho que ter o receituário de saída, porque eu vou fazer transformação em alguns cortes, outros, bife rolê, bife paris, franga passarinho e vários outros produtos que são uma receita que utiliza tantas unidades, tantos quilos de um produto com outro produto para sair aquele produto final, que é o franga passarinho, que é o bife paris, que é o Tony Hawk, que é o Prime Rib, que são os cortes especiais necessariamente de açougue. Legal. Então, para eu evitar desperdício, então isso aqui, a composição e o receituário, eles basicamente são a parte nossa para poder ter o controle desse setor. Para eu poder ter o controle desse setor, eu tenho que fazer essas duas coisas. Legal. E aí, como é que eu faço para o meu açougue ter menos desperdício? Eu também preciso fazer a mesma coisa que eu faço em todos os outros setores, né? Primeiro, eu preciso aprender a vender o que está lá. E segundo, eu preciso ajustar as compras. Eu consigo ver se o setor de açougue está dando certo ou errado só olhando o compra versus a venda por produto. Se você olhar o compra e venda global e a divergência estiver muito alta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você venda no açougue, só no açougue, 100 mil. E vamos dizer que você, a sua margem, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui pode mudar teu jogo, tá? A sua margem, a sua margem, a sua margem de lucro do açougue é de 25%. Logo, eu teria que ter de lucro aqui no açougue 25 mil. E teria que comprar no máximo, eu teria que comprar no máximo 75 mil. Aí, a sua compra, ela esse mês, foi 85 mil. O que significa, eu olhando essas três informações aqui no meu setor de açougue? Significa que eu vendi 100 mil, bota aqui, Maria, por favor. Significa que eu vendi 100 mil, que eu tive de lucro bruto em cima daquilo, 75 mil. E aí, no caso, eu comprei 10 mil a mais. O que significa eu ter que comprar 10 mil a mais? Significa que você comprou pra caralho mais do que você deveria. Você comprou 10 mil a mais do que deveria. E aí, depois de eu fazer isso, o que eu faço? Eu pego essa informação aqui, e aí eu faço essa análise global, e aí eu vou fazer uma análise por produto. E aí eu vou descobrir aonde que realmente esses 10 mil sumiu. Onde estão essa divergência de 10 mil. E aí, sem nem descer, preste atenção no que eu vou falar, sem nem descer lá na operação, o que eu vou fazer é olhar, ver como é que está a situação. Como é que está a situação hoje? Está de mais? Está de menos? Como está o cenário hoje? Está sobrando muito? Está faltando muito produto? Eu vou conseguir olhar aqui, e vou descobrir aonde está o produto. E aí eu começo a acompanhar. Entrou, vamos dizer que o produto que está faltando mais é a contra filé. Então, eu passo a receber o contra filé, acompanhar as saídas no caixa do contra filé. Eu começo a olhar o contra filé com um pouquinho mais de cuidado do que eu estava olhando antes. Então, isso garante que esse desperdício não aconteça. Então, dessa maneira aqui, eu vou conseguir fazer o açougue da menos perda do que deveria. Por isso é tão importante é esse processo aqui quando a gente fala de organização do açougue, da padaria, do hortifrut. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto